Bandeirantes 737. Depois de dois anos, chega ao fim o projeto especial do Grupo Bandeirantes de Comunicação sobre os 200 anos da independência do Brasil. O ciclo foi encerrado com o desfile em Salvador no último domingo, dia 2 de julho, data que marcou a expulsão das tropas portuguesas. Desde o início da proposta, a ideia foi mostrar que o processo de separação de Portugal foi muito além do grito de Dom Pedro I em 7 de setembro de 1822. Lutas sangrentas a intrigas entre reis e rainhas, revoltas e movimentos foram 96 reportagens produzidas pelo núcleo especial da Bande. Todas as matérias foram exibidas em horário nobre na TV aberta, num marco certamente inovador. Para a produção, repórteres exploraram três países e todas as regiões do Brasil, além de entrevistas com mais de 100 especialistas de todas as áreas. Foram conversas com professores, escritores, pesquisadores e historiadores que ajudaram a entender mais detalhes sobre a nossa história. O Canal Livre também produziu 10 programas especiais para traçar o perfil dos personagens que fizeram parte do processo. As edições se debruçaram sobre temas que vão desde escravidão até o papel da imprensa e das mulheres na independência. O projeto Bande nos 200 anos da independência também virou aula dentro de um projeto do Sesc, que percorreu de caminhão as principais cidades do Brasil. E ficou tão interessante que até o Senado Federal e o Grupo Bandeirantes assinaram um acordo de cooperação no ano passado. A ideia é que todo o material do projeto seja usado por escolas e órgãos públicos em todo o país. O presidente do Grupo Bandeirantes, João Saad, conta que o resultado foi satisfatório e além do esperado. Fernando Mitri foi o criador desse projeto. Nós o abraçamos com vontade e tomamos um susto com a subida da audiência ao tratarmos disso. Quer dizer que as pessoas querem saber, querem curtir e se interessaram por esse tema. A historiadora, cientista, política e professora da Universidade Federal de Minas Gerais, Heloisa Starlin, foi a consultora oficial do projeto. Ela destaca os aspectos que tornaram a proposta tão especial e inovadora. Foi uma coisa nova, quer dizer, ao invés de olhar para o Ipiranga, a Bande olhou para o Brasil com personagens muito interessantes, né? Trouxe a população negra, trouxe as populações indígenas, trouxe as mulheres. A Bande conseguiu contar a história da independência do ponto de vista do Brasil. Você pode encontrar as informações completas no portal bandi.com.br barra jornalismo. Vou repetir, bandi.com.br barra jornalismo. Com a palavra, o diretor nacional de jornalismo do Grupo Bandeirantes e idealizador do projeto especial, Fernando Mitri. Com a série especial sobre as lutas pela independência na Bahia, fundamentais para consolidar a nossa separação de Portugal, a Bande encerra a última fase do seu projeto do bicentenário, iniciado em setembro de 2021. Nesse período, apresentamos 96 reportagens especiais, além de documentários e programas sobre o tema, ouvindo mais de 100 especialistas. mostramos em profundidade todo o processo de independência, em toda a sua complexidade e em seus diversos aspectos, muitos deles pouco conhecidos e pouco estudados. Ajudamos, nesses 22 meses de trabalho, o grande público a entender o Brasil de hoje e suas raízes. Tendo acompanhado esse projeto, do qual o jornalismo da Bande se orgulha, o brasileiro que demonstrou enorme interesse por sua história, conhece agora melhor o seu país.